. 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 Vocês vejam que ironia, né? Eu sou paulista mais empedernido que tem isso. Se São Paulo tivesse um Cristo Redentor, seria eu lá em cima do Fico de Jarabá. Eu começo meu show no Rio de Janeiro com essa música assim, ó. Já sei a notícia que vens me trazer. Os teus olhos só faltam dizer. O melhor é eu me convencer. Guardei até onde eu pude guardar. O cigarro deixado em meu quarto é a marca que fumas. Confesso a verdade não deves negar. Amigo como eu jamais encontrarás. Só desejo que vivas em paz com aquela que manchou meu nome. Vingança, meu amigo, eu não quero vingança. Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança. Vingança, meu amigo, eu não quero vingança. Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança. Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança. Vingança, meu amigo, eu não quero vingança. Vingança, meu amigo, eu não quero vingança. Boto energia na mente, procuro a concentração. Onde que tá no bilhete, basculho o bolso com a mão. E um turbilhão de lembrança, nessa fração de segundo empurra meu pensamento pra outro dia. Minha avó fritando um bicho, meu tio pescou lambari. A prima estuda sanfora, os mano lendo gibira. E eu carregando sonhos, possível realizar também. Não tô preocupado se é Deus que me faz domar. Ai, eu tô do lado, meu louco já tá saindo. Com a reta dos seres, com a reta dos dois. Ai, eu tô do lado, meu louco já tá saindo. Com a reta dos seres, com a reta dos dois. Podia ser presidente, para o Brasil defender trabalho, farra e justiça. Assim é que eu ia fazer. Ou então morar na França, sem ter pinta de galã. Beijar Brigitte Bardot, beber e mordar. Um astronauta famoso, vivendo o mundo da lua. Problema é eu morrer de medo até pra cruzar a rua. Jogador de futebol, alguém já teve essa ideia. Vou tentar cuspe a distância do meio da colher. Ai, eu tô do lado, meu louco já tá saindo. Com a reta dos seres, com a reta dos dois. Com a reta dos seres, com a reta dos dois. Ai, eu tô do lado, meu louco já tá saindo. Com a reta dos seres, com a reta dos dois. Generoso como eu sou, ser padre até que era bom. E todo dia na missa, beber vinho e comer pão. Ou dirigir caminhão, uma carreta gigante. De um amor em cada posto, com a contenção. Já sei, eu vou pra São Paulo. Eu tenho essa ideia fixa. Ter carro, ter no escritório. Ficar rico e comer pizza. Ter estresse e muita pressa. Indo físico e canalista. Caçar com uma japonesa, morar na vida pausista. Ai, eu tô do lado, meu louco já tá saindo. Todo美味 que a de ser? São Paulo, que de ter fabris. Ah, eu tô do lado, meu louco já tá saindo. Como uma400, quando assumiu seis. Tá comigo em cada baixa. 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 Pra comer pizza. Da prioridade e infé Matejão. Meta com uma japonesa. O que é isso? O que é isso?